Estou recebendo, hoje eu vou receber muitos convidados aqui no Ponto de Vista, tá? Então a gente vai conversar bastante, então puxa a cadeira aí para acompanhar. Aqui na hora do almoço muitos papos, eu estou recebendo aqui no estúdio o escritor Bruno Paulino, que hoje, gente, vai mediar um papo com o mestre Cleverson Viana. Na verdade, nessa sexta-feira, às 19h, a casa de Antônio Conselheiro vai receber o lançamento do cordel As Memórias de Maria Bonita e Os Feitos de Lampião. Vai contar com a presença do mestre Cleverson Viana, alunos e alunas da escola Coronel Humberto Bezerra. A mediação é do Bruno Paulino. Esse evento é resultado de uma oficina, Viagem ao Reino Encantado da Literatura de Cordel, realizada no dia 30 de outubro lá na escola Coronel Humberto Bezerra. Durante essa atividade, os participantes aprenderam mais sobre o universo do cordel, explorando sua história, estilos e autores, além de aprenderem a criar versos na clássica estrutura da cestilha. E o Bruno está aqui para trazer mais detalhes para a gente. Não é isso, Bruno? Muito bom dia. É um prazer recebê-lo. Tudo bem? Bom dia, Alistane. É um prazer voltar ao ponto de vista para falar de um trabalho muito bacana, que é a materialização de uma publicação em cordel que eu organizei junto com o poeta Cleverson Viana, mas que foi escrito com a autoria nossa com os alunos da escola durante uma oficina. E hoje a casa está publicando esse material. Me deixo muito feliz porque o Cleverson é um amigo de longas datas, fui parceiro do irmão dele, do Ariévaldo, e a gente nunca tinha realizado um trabalho junto. Vivia namorando essa ideia, vamos fazer um cordel, alguma coisa junto. Embora ele sempre tenha participado com ele de muitos eventos e mesas, e os eventos que ele organiza e realiza, eu sempre participo, e contextos e de mesas, mas a gente nunca tinha escrito nada junto. E aí é muito interessante você poder colaborar com o trabalho de um artista que tem um renome nacional nessa linguagem do cordel e também na linguagem do desenho. Ô Bruno, eu não sei se você tem essa mesma sensação, eu estava até conversando com a Cláudia nesse ontem, não sei se você tem essa mesma sensação, mas parece que o Ariévaldo Viana não morreu, cara. Parece que ele está numa viagem e que vai chegar assim, você não tem aquela sensação de que ele não está mais entre nós. É como se ele tivesse saído de volta já. Não é mais ou menos assim, não é? É porque o artista, de algum modo, não é um corpo físico, mas a arte é a única coisa que é imortal, de fato. A arte não morre. E o Arié foi um artista de uma produção incrível. Ele e o Cleveson, os dois irmãos, eles são responsáveis diretamente pela retomada do cordel. na década de 90. Muitos historiadores, pesquisadores, estudiosos, acadêmicos apontavam que o cordel estava em vir de se acabar. E o Cleveson e o Arié, eles iniciam um movimento na década de 90 de renovação do cordel, através de uma nova maneira de publicar, respeitando a tradição, trabalhando ainda com folheto e tudo, mas inovando na linguagem gráfica do cordel, unindo o cordel à literatura de quadrinho e criando uma editora que hoje talvez seja a que tem o maior acervo e a que mais publica, que é a editora Tupinanquim, que funciona lá em Fortaleza, que tem à frente hoje o Cleveson, irmão do Ari. E aí por isso que eu digo que o Arié é essa presença permanente, porque a arte sobrevive, a arte permanece, a poesia, a linguagem literária, isso não acaba. O sujeito, o corpo físico vai, mas isso permanece. Bruno, você que é estudioso das letras e também mestre nessa arte de cordel e na arte de compor as palavras, o cordel está próximo da cantoria? Eu faço um preâmbulo longo para falar disso, mas eu acho que vale, mas vou tentar ser sucinto. O José Saramaga, aquele escritor português famoso, que ganhou o Nobel, escreveu o ensaio sobre a cegueira, ele sempre partia para escrever os livros dele para uma pergunta. Ele dizia assim, se todo mundo ficasse cego, aí ele escreve o ensaio sobre a cegueira. Se ninguém mais morresse, aí ele escreve as intermitências da morte. E tem um livro maravilhoso que ele escreve, que é... Ele parte de uma pergunta. E se a Península Ibérica se separasse do restante da Europa e ficasse flutuando no oceano? E aí eu pego essa ideia do Saramago, dessa ideia da Península Ibérica que se separa de Portugal, para dizer que o cordel é esse pedaço da Europa que se separa e que encosta no Nordeste e dá uma coisa totalmente original, que é a literatura de cordel. A gente tem essa tradição do cancioneiro ibérico, português e espanhol, que vem mesmo da tradição dos cantadores, daquela coisa do folheto, que era publicada em impresso em Portugal, geralmente feita na quadra, mas nós trabalhamos com... O Nordeste é uma coisa totalmente original, cria modalidades, estilos. E o cantador, eles não são a mesma coisa, mas eles são afins. Porque o cordel, por exemplo, eu faço cordel, não é aquilo que eu me dedico mais a fazer, mas é talvez o gênero que eu tenho mais dificuldade de fazer, porque ele é um gênero muito ligado à oralidade, à canção e etc. Inclusive a métrica dele é diferente da de outros poemas. E eu tenho muita dificuldade de fazer, mas faço. Mas eu não sei fazer cantoria de jeito nenhum. O Geraldo Amâncio, por exemplo, ele faz cantoria e faz cordel muito bem. O Clebson, ele faz cordel, mas ele não faz cantoria. O cantador, ele é realmente algo sobrenatural. A ciência não... Eu tenho essa convicção comigo, que a ciência não consegue explicar aquela capacidade de improviso de um cantador. É um negócio incrível. E é impressionante, porque no cordel você tem como testar. Você testa, por exemplo, uma palavra rosário para rimar com o contrário, como tem aqui nesse trecho. você testa. Se a palavra não encaixar, você troca. Você troca, exatamente. Por isso que eu consigo fazer o cordel. Mas na cantoria, o cabelo não faz isso, não. Mas na cantoria, você não consegue. Você dá o mote, ele vai se embora. E ela sai perfeita. Impressionante. Os bons cantadores já saem perfeitos. Eles conseguem metrificar automaticamente, instintivamente. O Geraldo Amâncio é um dos que mais deixa você impressionado com isso. Como é que esse cabelo foi buscar essa palavra? Como é que ele tem isso? É como se fosse um HD armazenado. Não é nem desses normais, não. É SSD, viu? É um negócio assim, um processamento muito louco. E a capacidade de improviso, né? Ele está num ambiente como esse, sei lá, imaginemos que esse ambiente estivesse decorado com balões. Aí de repente um balão estoura. Ele está aqui na viola e ele usa aquele negócio do balão que estourou e consegue meter na... Como é que... E aquilo impressiona e ele deixa anestesiado. Rapaz, como é que esse homem conseguiu fazer esse negócio todo? Impressionante. Então, eu posso chegar no cordel fazendo cantoria ou posso trazer a cantoria para o cordel? Como é? É, elas são... É uma simbiose, né? Elas se retroalimentam. Mas nem todo cordelista consegue fazer cantoria. Quase todo cantador acaba fazendo cordel, porque o cordel também é uma linguagem escrita. Ele tem essa herança da oralidade, que vem desde o cancioneiro da Idade Média, que chega através das navegações com o povo português. Mas, como eu digo, quando ele chega no Nordeste, ele tem algo de muito original, que é essa capacidade nossa do improviso, da nossa própria... de cantar a nossa própria região, com o passar do tempo. Tanto que o cordel vai viver vários ciclos e que essas figuras místicas, míticas do Nordeste, essas grandes personalidades, elas todas vão ter ciclos no cordel. O próprio Lampião, que é um personagem que a gente usa aí no cordel, que escrevemos, ele é um personagem lendário. Existe um ciclo lampiônico no cordel, como o Padre Cícero, como o Antônio Conselheiro, como o próprio presidente Getúlio Vargas, a morte do Getúlio Vargas, como no sertão não estava muito popularizado ainda o rádio e a televisão, ela vai chegar para muitas pessoas através do cordel. Porque o cordel, durante muito tempo, isso é fato, tanto o cordel como a cantoria e o cantador, eles foram uma espécie de jornal do povo sertanejo, porque eles divulgavam as notícias e é tanto que os feitos de Lampião são narrados através dessa coisa do cantador, o cantador circulava e etc. E era a forma de comunicação, né? Ô Bruno, me diga uma coisa, Patativa do Açaré é o maior cordelista do mundo, é? O Patativa do Açaré, na verdade, ele é um grande poeta matuto, ele fez cordéis também, mas onde ele se destaca e tem ali sua autenticidade maior é com a poesia matuta, que é um gênero afim do cordel também, né? Mas o cordel tem mais uma certa rigidez na forma. E o Patativa, sem dúvida, ele é o maior poeta popular do país. E, às vezes, a gente faz muito essa divisão do que é popular, do que é clássico, do que é canônico, do que é acadêmico, mas, independente de ser popular, clássico ou acadêmico, o Patativa é um grande poeta. Ele é um grande poeta. É um poeta que canta a sua terra, que reflete sobre as questões sociais, de um lirismo muito tocante e de uma linguagem muito particular e própria, de um estilo muito original, porque próprio. Porque é como o Eval Pereira está na Academia Brasileira de Letra e o Patativa não está? Porque a academia tem seus próprios ritos e rituais, né? Essa é a pergunta que se faça, hein, Bruno? E ela não é... Não, e ela não é... E ela tem uma certa dificuldade de dialogar com o que é popular. Não só a Academia de Letras, mas a própria academia, universidade, né? Ela tem uma dificuldade de reconhecer o que é popular ou não. Mas, claro que o Patativa merecia estar lá, né? Na Academia, hoje, vocês são injustas. Essa é a pergunta que se faz, rapaz. Ô, Bruno, vamos falar de hoje, o serviço de hoje. Vocês vão estar hoje na casa do Antônio Conselheiro, 19 horas, lançando esse cordel e os meninos do Berto Bezerra vão estar lá também, né? É, porque, na verdade, o cordel é fruto de uma parceria da escola com a casa, Antônio Conselheiro, e com o Cleveson, né? Que é o mestre. O menino gosta dessa oficina? A própria foi muito interessante essa oficina, a realização. A gente participou com cerca de 20 alunos e o próprio Cleveson ficou muito impressionado porque a capa do cordel é de uma aluna, né? Ah, é? É de uma aluna. Ela fez o desenho e a gente conseguiu fazer escanear esse desenho e eu mandei para o Cleveson e ele aprovou de pronto. E o Cleveson é um grande artista da ilustração brasileira, né? Inclusive, ontem, ele estava em Pacuti recebendo o prêmio do HQ Ceará e ele foi novamente homenageado. É a Gabi, aluna do segundo ano. Parabéns, Gabi. Ela que fez essa ilustração e recebeu bastante elogios do Cleveson, então, que já pesam muito no currículo dela, né? Olha só, parece filogravura, né? Parece filogravura, mas ela fez isso com caneta Bic no papel. E aí eu escaneei essa foto e mandei para o Cleveson e ele ajustou essa capa dele. Ah, mas só tem artista no Beto Bezerra, hein? Pois é, essa capa é de uma aluna. Legal, legal. E aí eles colaboraram no texto, né? Eles conheciam um pouco, é interessante isso. Eles tinham muita curiosidade sobre os personagens do Cangasso, mas conheciam um pouco sobre Lampião e Maria Bonita. E aí a gente deu uma aula sobre isso e sobre as técnicas do cordel e a gente desenvolveu a narrativa a partir de sugestões deles, né? Íamos compondo o poema, eu e o Cleveson, a partir de sugestões deles, de palavras, de narrativas, de texto. Mas eles se envolvem mesmo, Bruno? Sim, foi bem interessante. É porque o cordel, ele gera muita curiosidade, né? Os adolescentes, as crianças hoje, de um modo geral, elas são muito contaminadas do ambiente virtual. Exatamente. E quando você tem a possibilidade de produzir algo de forma manual, isso é muito atrativo, porque o cordel, o folheto, ele ainda é isso, né? Ele é uma publicação artesanal. Foram eles mesmo que fizeram? Não, a gente fez alguns, mas o Cleveson imprimiu o resto com outro formato. Mas esses aqui a gente fez lá. A gente fez lá com o formatinho. Mas a edição gráfica e depois a gente fez a impressão, o recorte, a prensagem, porque é algo manual. E a própria poesia em si, né? O cordel é uma poesia muito tratativa, porque ela é rimada. Então tem essa capacidade da memorialização e você narrar uma coisa rimada, cara, é incrível, né? Porque é isso que a gente fez aqui. A gente narrou uma história rimada e foi muito divertido, porque eles escolheram o foco narrativo. Não vamos botar o Lampião narrando, não vamos botar a Maria Bonita. E no final a gente colocou, mas como é que ela está narrando se ela já morreu? Aí ficou aquela ideia, não vamos botar um médium transcrevendo isso, ela mandando psicografado. Pois é. E aí você vai criando, assim, né? Aí você explorar a imaginação desses meninos, tirar um pouco desse ambiente da tela, do virtual, que é importante, mas não é só isso, né? A vida não é só isso, é só a tela do computador, não é só... Olha, e o Cordel termina assim, gente, olha. Devoto de Padre Cis, tirava terço em Rosário, tinha ele grande fé, não se dizia o contrário, guardava seus amuletos no pequeno relicário. Sergipe, fazendo Angico, no ano de 38, na madrugada, a volante, pegou o seu bando afoito, tomou Lampião, Maria, e onze cabos no coito. As cabeças da Sepada foram expostas na calçada, da prefeitura em Piranhas, deixando aterrorizada, muita criança que à noite não dormia amedrontada. Tudo isso foi narrado pelo Espírito de Maria, a carta foi recebida por um médium que havia, o médium Bruno Paulino fez a psicografia. Rapaz, você virou foi médium. Foi, acabei, por uma solução de rima, métrica e poética, acabei eu sendo o médium que psicografou, porque na verdade era eu que estava escrevendo lá, na lousa e no manuscrito. Você virou o Chico Xavier, foi? Acabei por um dia sendo o Chico Xavier, recebendo o espírito de Maria Bonita. Ô Bruno, quem quiser ir hoje na casa do conselho, pode ir assistir lá? O evento é aberto, às 19 horas, vai ter distribuição do folheto, vai ter a presença do Cleveson e a presença dos alunos. O Cleveson, ele já tem um público, ele é muito conhecido na literatura cearense, então acho que é um atrativo legal, ele vai estar expondo lá também o material dele. E a possibilidade de você que é interessado por Cordel, tem muita gente interessada, as pessoas sempre me perguntam onde é que compra, onde é que consegue, como é que faz, onde é que está. Então hoje é um momento para quem se interessa por essa linguagem ter acesso. E a casa acerta em cheio a promover o acesso disso numa escola, para um adolescente, para os meninos publicarem, com um poeta de renome já. E para mim foi assim, esse trabalho foi, eu até brinco dizendo, foi a concretização de um sonho, porque o Clevson e o Arié Valdo, quando eu era pequeno, eles eram os meus patativos do açaré, meus Monteiro Lobato, eu via eles na televisão, nos jornais, nas feiras, e eu consegui, brincando, ser parceiro dos dois em trabalhos de momentos diferentes, e amigo dos dois e vivenciar. E para o Clevson também, ele me confessou várias vezes que foi uma coisa importante, porque eles são de Kixaramubim, na verdade, eles nasceram no entroncado entre Kixaramubim, Madalena Canidé e Xadai, eles nascem ali naquele miolo, e eles têm uma relação toda afetiva. Para cá é uma volta dele, ele tem vindo bastante a cidade através dessa amizade e através de atividades da casa. Perfeitamente. Bruno, muito obrigado por sua presença aqui no nosso ponto de vista. Então, reforçando aqui o serviço, hoje às 19 horas, na Casa de Antônio Conselheiro, lançamento do Cordel, As Memórias de Maria Bonita e os Feitos de Lampião, do Bruno Paulino e do Clevson Viana, com a participação dos estudantes da Escola Coronel Humberto Bezerro. Você é convidado à entrada gratuita, Casa de Antônio Conselheiro, Rua Cônigo Aurelia, no Mota 210, no centro de Kixaramubim. Você é o convidado. Bruno, muito obrigado mais uma vez pela presença.